De volta ao nosso canal e no vídeo de hoje é pano de prato, eu sei que vocês gostam de vídeo de pano de prato, situação gente, olha a situação do pano de prato, é assim mesmo, aqui em casa é tipo os 10 panos de prato por cada vez que eu vou cozinhar, na casa de vocês também é assim, mas bora lá lavar isso aqui, acrescentei já água morna, e agora nós vamos lavar isso aqui juntos, eu vou mostrar para vocês uma receitinha que, bem, muita gente gosta, outras pessoas nem tanto, mas eu gosto, vou falar para vocês que eu vejo uma grande vantagem em utilizar essa receitinha, passei aqui, tirei mais ou menos toda a sujeira que estava grudada, como vocês viram, a água estava suja, e eu fui e troquei a água, vou adicionar sabão sim gente, vou adicionar sabão, mas pode ser detergente também, não precisa ser só sabão em pó não, tá bom? Vocês sabem usar detergente na lavagem de roupa? Aqui no canal já tem vídeo mostrando como potencializar o detergente, deixar ele bem potente para não precisar usar sabão, sim, vocês podem também utilizar sabonete branco, dá super certo, uma colher de bicarbonato de sódio, porque eu sou dessas, eu não deixo faltar bicarbonato de sódio aqui em casa, e limão, limão porque limão tira manchas, né? Só não pode colocar na pele e sair no sol, senão você vai ficar com a pele toda queimada, porque limão na pele e no sol não combina, queima, né? Então muito cuidado, tá bom? Mas na roupa e no sol super combina, na roupa e no sol, já adicionei aqui, fiz minha misturinha, né? Como eu falei para vocês, pode colocar o detergente, pode colocar o sabonete, não precisa utilizar sabão, né? Sabão está tão caro, né gente? Dá para improvisar com o detergente, que é mais barato, dá para improvisar também aí com o sabonete, um pedacinho de sabonete, Nossa, faz uma espuma tão grande e limpa maravilhosamente bem aquele branco, sabe? Usa aquele branco. Deixa de molho, gente, um pouquinho. Eu vou acrescentar também o óleo de peroba, aí tem gente que vai falar Meu Deus, é doida o óleo de peroba! Se você nunca experimentou, experimenta colocar três gotinhas de óleo de peroba na tua roupa. Gente, aí vai formar uma camada protetora aí, que na próxima lavagem não vai mais grudar tanto aí, com tanta intensidade a gordura. Eu estou falando de pano de prato, meia, tá? Outro tipo de roupa eu não coloco, mas no pano de prato, na meia, eu coloco, certo? Ó, tá vendo essas manchas aqui? Se eu tivesse utilizado na lavagem anterior o óleo de peroba, talvez ficaria mais fácil de tirar. Talvez não, certeza que iria ficar mais fácil de sair. Agora é paciência e tentar remover aqui. Vou deixar de molho, gente, a minha roupa aqui. Aqui eu tenho uma varandinha com um pouquinho de sol, Então eu vou deixar a manhã toda. Enquanto tiver tendo sol aqui, eu vou deixar, tá? E quando tiver acabado, eu vou enxaguar. É super simples, eu vou enxaguar na mão mesmo, porque essa misturinha é super potente, faz uma diferença enorme quando você opta em utilizar e dá super certo pra branquear os seus panos de prato. Eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu vou voltar só pra te responder. Tchau, 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 tchau.